Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica pra fazer o lábio mais grosso, mais Kylie Jenner, né? Aquele lábio bem chamativo. Então, vamos à minha técnica, tá bom? Quando eu quero um lábio mais tchau. Primeiro, eu vou passar o corretivo. Não, primeiro de tudo, vamos tirar o batom antigo, né? Que eu tenho ainda um pouco do batom anterior. Então, eu vou limpar esse batom. E agora, eu vou passar o meu corretivo. Da linha da Essence. Deixa eu mostrar pra vocês assim, mais distante da Essence. Vou passar essa cor mais clara aqui. Agora, eu vou passar um pó, cor de pele. Vamos lá, o pó. Deixa eu pegar um pincel pra passar o pó. Passo um pó. Lembrando que eu não tô de maquiagem, tá? Eu vou mostrar só a técnica. De aumentar o lábio, ok? Que pode fazer com a maquiagem ou sem maquiagem também. Não quiser sair sem toda aquela produção, mas que é uma boca mais tchau, pode fazer essa técnica. E com o lápis, eu vou contornar. Deixa eu virar o espelho aqui, pra ficar mais fácil pra mim. Vou contornar próximo a minha linha aqui, do lábio. Procurando fazer o mais fora possível, mas não tanto pra não ficar uma coisa muito artificial. Vamos lá. Procurando sempre, fazendo o desenho da boca certinho. Eu tô fazendo o contorno na linha da parte externa da minha linha, do desenho da minha boca, meninas. Mas não muito fora, próprio juntinho a linha, tá? Na parte externa, pra não ficar uma coisa feia. Então, atenção a isso. Contornei, agora com o lápis, eu venho aqui dentro. Contorno a parte externa. Terminei o contorno. Eu vou vir com o batom claro. E contorno. O segredo é esse contorno aqui, com o batom também em cima, luminoso. Mas claro que a cor do batom que você vai utilizar, porque ela vai fazer sobressair mais o tamanho do lábio. E eu gosto de fazer esse contorno com o pincel, porque aí eu vou ter mais precisão, né? Ficar mais certinho do que se passar o batom assim. Terminou o contorno, você vem com a cor do batom que você quer. Eu vou utilizar esse rosa aqui, tá? Mas essa técnica pode fazer com qualquer cor do batom. Pensando bem, eu vou fazer com a cor escura, pra vocês perceberem mesmo a diferença que é. Então, eu vou usar esse aqui, da Yves Saint Laurent, que é um rostinho, tá? Porque aí vocês vão ver mesmo o lábio, como muda. Como ele parece ficar maior. Terminei de passar o batom, eu venho com aquele mais claro novamente. Com o mesmo pincel meladinho do batom escuro, e passo aqui, ó. Porque essa iluminação que eu dou na parte externa, faz com que o lábio fique mais radiante, né? Então, fica uma boca muito mais marcada, com a impressão de ser muito maior. E pras fotos, você pode fazer aquele tradicional biquinho, né? Tá vendo como já muda? Muda muito, fica outra coisa. Então, pra que tenha uns lábios pequenos como os meus, se utilizar essa técnica, vai dar um efeito maravilhoso. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Melhorou muito, né? Então, é isso, meninas. O vídeo de hoje é essa dica pra vocês, tá? Pra quem tem um lábio mais fininho. De como dar uma bela realçada, tá bom? Sem precisar recorrer a artifícios cirúrgicos. E é isso, espero que tenham gostado, dê um joinha nesse meu vídeo, se inscreva no meu canal que ainda não tá inscrito. E até a próxima. Tchau!